Eu já vou estar aqui, envolvendo o nosso precedente, e eu quero que, no nome do evangelista Irmão Francisco e do Jardim Irmão Jardim, líder de Paranães da Congregação da Vida Noel, tem dois cultos festivos, 5 e 6 de novembro, e eu quero estender aqui, já antecipando, o convite a todo o nosso campo, as congregações, a nossa sede, todos os nossos irmãos, que estejam, à medida do possível, operando conosco, ali no sábado e domingo, 5 e 6 de novembro, mas tem a programação, no sábado, estará pregando o nosso precedente, o pastor Irmão Marques, cantando o pastor Arlene, e domingo, estará cantando o irmão Sinair, o cantor Sinair mais da Luciana, de Campinas, e também o pastor Darcy, estará pregando a palavra de Deus. Então, eu deixo esse tempo, esse convite a todo o nosso campo, a toda a nossa igreja. Meus irmãos, vamos estar de pé, eu quero estar aqui agradecendo o nosso precedente, pela oportunidade, com vossa, que nos concedeu estar aqui na abertura desse grande uso, meu presidente, muito obrigado, é com a sua. Saúda, uma alegreja, com a santa e gloriosa parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos, podeis assentar. Todo mundo dá uma olhadinha, fica cá pra mim, com gentileza. Eu quero dizer que todos, e são lindos como demais, não sabe? É. Falar que na língua do nordestino, né? Glória a Deus. Me lembro do pastor João Correio Correio, dizendo que o centro de Deus está em todo lugar. Aí, ele falava assim, parte, o centro de Deus está lá no Rio Grande do Sul. Depois, ele falava assim, o centro de Deus está aqui em Goiás, Uai. Né? Depois, ele disse que hoje, o centro de Deus também está lá no Torreter, não sabe? O centro de Deus está em todo lugar. Mas, a sua dimensão, não está em lugar algum, porque ele é infinito. Então, quem quer o fim de Deus, não sabe onde está o fim de Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Irmãos, eu quero aproveitar aqui, é, 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 geral, fosse de mais tempo, para a gente poder ouvir a todos os irmãos, né? Mas, eu vou pedir aqui os pastores para ficar de pé, a medida que eu vou falando do nome, dos irmãos, vamos falar de pé, e juntamente a compregação. Está o pastor Renato, lá no Durvo, não é pastor ainda, mas está pastor, lá no Durvo, fica de pé, juntamente com ele, inclusive, nós que eu acompanho, estão aí. Fica de pé, vai mais de pé. Também o pastor Lucas, é, não é pastor, mas está pastor, lá no Monte Oé, também o pastor Lucas, e quem acompanha, fica de pé, com gentileza, tem ali, alguns irmãos. Também o pastor Onildo, lá de Palveiras, também o pastor Onildo, o pastor Onildo está aí, e os irmãos que acompanham, olha aí o que pensa, né? O pastor Onildo tem sempre nos ajudado, assim, com ênfase, também. E os irmãos e irmãos, são bem-vindos, os irmãos que teremos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, que as pessoas nos amam, e nós que temos, amamos vocês. Eu vou doer a ordem, para pegar a mão de todo mundo, mas bem depressa, e aqui, Deus abençoe, bem-vindo, Deus abençoe, dá uma opção, e aí, com um bom filme, igual a palavra. Veja o nome dele, sempre com ele. Glória a Deus. Eu quero apresentar lá, de trindade também, o pastor Júnior, fica de pé, o pastor Júnior, da Estação de Súmio, juntamente com ele, os irmãos que acompanham, está lá, com o carmão, olha, que beleza, né? Também, o pastor Vanderlei, lá, de estrelidade, juntamente com ele, com os irmãos, olha aí, que cada um é abençoado, né? Cada um é abençoado, está aí, permanece de pé. Também está o pastor Breno, lá do Monte Azul, fica de pé aí, os irmãos lá do Monte Azul, olha aí, que pensa. Também está o pastor Adriano, juntamente com os irmãos Atalais, fica de pé, tá Deus, irmãos, Atalais, amorim, graças a Deus. São bem-vindos, nossos amados irmãos, que diremos, sempre aqui, nos irmãos, Jesus nos ama, e nós também, amamos vocês. Deus abençoe. Diz, conta aí para mim, irmão Gilbal, dá uma expressão aí. Aí, é, é, trocado aqui, né? Muito bem, eu quero apresentar também, o pastor Emmanuel, da Bermangueira, também o pastor Emmanuel, onde está, está ali o pastor Emmanuel, e os irmãos que acompanham, o pastor Emmanuel, olha aí, que beleza, né? Também está o pastor Ronito, lá de Bermangueira, e os irmãos que acompanham, o pastor Ronito, olha aí, a coisa está melhor, o pastor Ronito, é, é, compra uma, compra, Glória a Deus, é, que beleza, né? Também está o pastor Rico, juntamente com os irmãos, ali, nós vamos, você viu o pastor Rico, fica de pé o pastor Rico, né? A pessoa que sabe, vai ver o pastor Rico, que foi pra cá, O que foi dizer, não? E, os irmãos que acompanham, o pastor Rico, não devem dar uma levada, não assim, estão aqui, estão aqui na frente, né? Graças a Deus, são bem-vindos esses irmãos, que diremos, seja bem-vindos, em nome do dia de Deus, o dia de Deus, o Senhor Jesus Santo, e nós também, em nome de vocês, aí, o pastor Rico, ajuda aí, né? Que na mão, eles foram abençoados, o louco é Deus, o louco é Deus, é, deixa eu vir mais aqui, também está o pastor Valdeci, lá do novo canal, fica de pé, o pastor Valdeci, e a caravana que acompanha, o pastor Valdeci, olha o dia, que beleza, né? Glória a Deus, é, também, fica de pé, quando tinha, também o pastor Edo, lá do Fundoso, e os irmãos que acompanham, o pastor Edo, tá vendo, também o senhor, o pastor Edo, olha, eu sei que é difícil, mas vocês viram, olha o que olha, viu? Glória a Deus, também está o pastor Alex, lá da Goiadeira, fica de pé, o pastor Alex, e os irmãos que acompanham, o pastor Alex, estão lá atrás, são bem-vindos, irmãos que teremos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, Jesus nos ama, nós também, amamos vocês, pastor Alex, Deus abençoe, pastor Alex, Deus abençoe, Glória a Deus, eu estou esquecendo, algum nome, o pastor Caminho, lá do Monte Cristo, é, infelizmente, não foi vindo, pastor Caminho, está, ele fez uma, uma biópsia, do pulmão, e, é muito arriscado, quando se faz uma biópsia, do pulmão, porque tira um pedacinho, do pulmão, para fazer a biópsia, e pode dar, é como se fosse, uma câmera de ar, né? pode dar problema, então, ele tem que ter um repouso, absoluto, e por isso, ele, ele não, não veio, mas eu esqueci, algum dos irmãos, das nossas, congregações, lives, apresentei, a live, com o pastor Adriano, o Eavel, o Acredito, depois, nós vamos falar, um ano que vem lá, do Monte Sinai, e vai ficando, bem assim, São conosco aqui, Carita, 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 e Gabriel, aqui de Turman, deve estar, nos irmãos, fica de pé, aqui, graças a Deus, é o que tem, esse minutinho, também está a amiga, e o esposo, aqui de Turman, onde estão, os irmãos, fica de pé, com as mentiras, estão por aí, são felizes, nossos irmãos, que diremos, sejam felizes, amados, Jesus, Jesus nos ama, e nós também, amamos vocês, Glória a Deus, eu não sei, se tem mais alguém, tem alguém, nos visitando hoje, que eu não apresentei, eu apresentei, a comunicação, lá do, da Vila, em Manoé, juntamente com, o, o, da igreja, mas, esse, eu, que eu preciso, apresentar ele, que ele chegou, ele me deu, o nosso, o santo, né, esse, é, é meu garoto, a minha, a minha, a minha, e o Pedro, né, aí o Pedro, o Pedro, eu já fiz, eu não tenho lá, aqui, né, fazendo, propaganda, propaganda, política, né, Glória a Deus, mas, é bem-vindo, meu filho, que Deus abençoe você, seu companheiro, seu, filhão, Pedro, o Itamarcas, lá na faculdade, de medicina, em Goiás, na faculdade federal, o filho lá, é o Gabriel, e o Gabriel, recebeu o nome, de Gabriel, o Itamarcas, como tem, muitos, Gabriel, aí, o povo, só chama ele, de Itamarcas, aí, eu fiquei, chique, nesse negócio, é doutor, o Itamarcas, para cá, doutor, para lá, a gente, seja, na sombra, eu recebi, um DM, Glória a Deus, Jesus é o povo, muito bem, todos alegres, com Jesus, Glória a Deus, né?